Olá, queridos amigos, o livro de Atos narra a expansão do cristianismo depois da ascensão de Jesus Cristo. O capítulo 5 apresenta uma visão da comunidade cristã primitiva em Jerusalém e os desafios que enfrentaram enquanto cresciam em número e em influência. O capítulo começa com a trágica história de Ananias e Safira, que venderam a propriedade, porém retiveram parte do dinheiro enquanto afirmavam que haviam dado tudo. Pedro, cheio do Espírito Santo, confrontou essa farsa e ambos caíram mortos como resultado da mentira. Este evento enfatiza a terrível consequência da mentira e a importância da seriedade diante de Deus e do seu povo. Apesar do golpe, a igreja continuou crescendo e realizando milagres entre as pessoas. No entanto, as autoridades judaicas se tornaram cada vez mais hostis em relação aos apóstolos e buscaram pôr um fim à sua pregação. Apesar das ameaças e da perseguição dura, os discípulos perseveraram, confiando na proteção e no cuidado de Deus. Em meio à pregação, Pedro e João foram presos. A graça salvadora de Deus veio por meio de um anjo que os libertou. Nesse contexto, Pedro exclamou as seguintes palavras. É preciso obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Eles foram julgados pelos homens. No entanto, Deus se manifestou por meio de Gamaliel. Foi assim que o Espírito Santo falou por meio dele, fariseu com gotas de graça. Enquanto isso, um desafio interno surgiu na comunidade cristã em relação à distribuição equitativa dos recursos para atender às necessidades dos membros mais necessitados. Os apóstolos reconheceram a importância dessa questão e selecionaram sete homens cheios do Espírito Santo para ficarem responsáveis por esta importante tarefa, incluindo Estevão, que mais tarde se destacaria como um dos primeiros mártires cristãos. O capítulo 5 de Atos apresenta uma visão da vida e dos desafios da igreja primitiva apostólica em Jerusalém. Através de eventos como a morte de Ananias e Safira, a importância da sinceridade e da integridade no povo de Deus é destacada. Apesar da oposição e da perseguição, a igreja continuou crescendo, continuou se expandindo e a mensagem do Evangelho foi sendo levada a todos os lugares, demonstrando a fidelidade de Deus e a força do Seu povo, inclusive nos momentos mais difíceis. Deus está com você nos momentos de alegria e nos momentos de desafio. É esse Deus que quer acompanhar você no dia de hoje. Amém. Amém.